Olá, estudantes! Aqui é o professor Ítalo para mais uma aula de inglês com o quarto ano, nossa vigésima aula. Vamos hoje trabalhar a página 47. Então, preparei um lápis de vocês aí, que vocês irão escrever no livro. Aumentem o volume do fone de ouvido de vocês aí, ou se vocês estiverem na TV, aumentem o volume da TV, porque nós já iremos começar, tudo bem? Vamos lá? Certo. Então, esse capítulo 4, nós vamos falar sobre clima e estações do ano, né? Então, é exatamente aí, temos aí a primeira tarefa da página 47. Na verdade, é a primeira não, né? É a parte de baixo, né? Do Now to Turn, que lá em cima foi da aula passada. Inclusive, lá em cima tem os climas e na página anterior tem as estações do ano. Então, é justamente isso que nós vamos ver aqui agora. Agora, se vocês lembram, lá na primeira imagem, número 1, aqui, que estação do ano seria? Na segunda, temos aí várias flores, na terceira tem neve e na quarta tá tudo marrom. Então, vocês lembram quais são as estações do ano? Temos aqui, Spring, Summer, Fall e Winter. Bora ver qual é a primeira? Que estação do ano dá pra gente surfar? Summer. Então, marquem aí, número 1 aqui no Summer. Número 2 vai ser Primavera. Aqui, Spring, Primavera e Spring. Na terceira é Inverno, Winter. E a última, Fall ou Autumn, que é o Outono. Answer the questions and match. A gente vai observar aqui o... Cadê? Como é que é? A, B, A, sim. Tá faltando as outras imagens que estão lá do outro lado. Mas, assim, é pra olhar a imagem, tá? Olhar. E, na verdade, não. Esqueci de organizar isso aqui, ó. Mas, dá pra organizar porque é o importante pegar o assunto. Olha só. A gente já vê o clima e era pra associar com a estação do ano, né? No caso, na letra A, temos aqui Spring, né? Que é Primavera. E, deixa eu ver aqui. Tá faltando alguma coisa aqui pra eu explicar melhor. Deixa eu pegar aqui o livro. Página 48, é? Olha só. Tá. Pois é. A gente ia, primeiro, juntar o dia... A estação do ano com o clima. Tá vendo? Na letra A, temos Spring, né? E o Spring, ele tá naquela imagem que tá escrito Warm. Que tá logo embaixo aqui desse Clound. Tá? Clound. E aí, a gente tinha que escrever aqui, ó. Warm, né? It's warm. Ok? Na letra B, aqui, temos Winter. E qual é o clima de Winter? No inverno, como é que fica o clima? E aí, a gente escreveria... It's snowy. Tá nevando, né? Nevando snowy. Na letra C, nós temos Summer. Como é que é o clima no Summer? É sunny, ensolarado. E na letra D, tem Fall. Como é que é o clima no Fall? É... It's cloud. É... É cheio de nuvens, né? É... Nublado, nublado. Ok? Na próxima tarefa, nós temos aqui, ó. Now it's your turn. Read the text. Leia o texto. What do Logan and Arthur like to do in the summer? O que o Logan e o que o Arthur gostam de fazer no verão? Write their names on the picture. Vocês irão escrever... No caso, nós temos que escrever o nome de cada um embaixo da imagem em que ele descreve aqui no texto. Então vamos ver o que ele descreve aí no texto. Bora ver o Logan aqui. O que o Logan diz? O Logan diz assim, ó. Podem acompanhar aí no livro, ok? Summer is my favorite season. O verão é a minha estação do ano favorita. The days are hot, with Jason Kent. And sunny, ensolarado. We go to the beach. Nós vamos para a praia. And surf in green waves. E surfamos nas ondas verdes. Ok? Então... Quem é que surfa? Já sabemos que é aqui o Logan, né? O que o Arthur faz? Summer time is great. O dia do verão... O tempo de verão... A época do verão é maravilhosa. I take my family to have an ice cream. Eu levo minha família para tomar sorvete in the afternoon. Nas tardes, né? Na parte da tarde. I also ride my bike near the lake. Eu também... Eu pedalo com a minha bicicleta ao redor do lago. Então temos aqui... Quem é que surfa? O Logan. E quem é que toma sorvete? É o Arthur. Quem é que dá a volta de bike no lago? É o Arthur. E quem é que vai para a praia? É o Logan. Ok? No segundo texto agora temos duas meninas. Bora ver o que elas dizem aqui. My name is Melissa. In winter, my kids watch TV at home. Meu nome é Melissa. No inverno, meus filhos assistem TV em casa. Sometimes we go to the shopping mall. Algumas vezes nós vamos para o shopping mall. There are winter sales. Tem... Tem... Tipo promoção... É como se fosse promoção de inverno. Tem vendas de inverno. Tem promoções de inverno. Agora aqui a Laura. Winter is a school season. Winter is a school season. My friends and I love having some tea or hot drinks. O inverno é uma estação do ano legal. Meus amigos e eu amamos tomar chá ou alguma bebida quente. E o nosso irmão pequeno e o nosso irmão pequeno play on the snow. Brinca na neve. Eles brincam na neve, né? They can build a snowman. It's fun. Eles podem... Eles conseguem montar um boneco de neve. É divertido. Então, quem é que monta? Aí temos aqui, né? Lembrando. É a Laura e a Melissa. Ok? Quem é que monta boneco de neve? A Laura. Quem é que assiste TV? A Melissa. Quem é que vai para o shopping? Melissa. E quem toma bebida quente? A Laura. Ok? Próxima tarefa. E aí, assim... Bora voltar aqui rapidão. O que que a gente tem aqui nessas duas tarefas que a gente viu agora? Algumas atividades em algumas estações do ano, né? Então, temos aqui... O Logan vai para a praia e ele surfa. E aqui o Arthur toma sorvete e anda de bike. Certo? E a Melissa e a Laura. A Melissa, as crianças assistem TV e vão para o shopping. E a Laura toma bebida quente e os irmãos constroem boneco de neve no inverno. O que que vocês tem que fazer? É justamente falar o que vocês fazem em cada estação do ano. Como a gente não tem ainda construção de bastante verbos e atividades no geral... Porque, assim... O que eles fazem é totalmente diferente do que nós fazemos aqui, né? Principalmente aqui em Manaus. Então, eu vou deixar essa atividade totalmente aberta para vocês responderem em português... Para a gente fixar o conteúdo. O conteúdo, tá? O conteúdo, tá? O conteúdo, tá? O conteúdo, tá? É... Mas, assim... Bora ver o que que a gente consegue fazer aqui... Deixa eu ver se dá para mudar alguma coisa aqui... Porque, assim... O que que nós fazemos... O que que nós fazemos aqui em Manaus? O que que dá para fazer no verão? Dá para... Nós podemos nadar. Então, a gente pode fazer assim, ó... Swimming... Dá para nadar. A gente vai para o shopping... Porque tem ar-condicionado no shopping. Então, go to shopping mall. É... O que mais? Tem pessoas que viajam, né? Vão para a praia. Então, pode ser... Go to the beach. Vão para a praia. É... Vão tomar um banho de mar, né? No inverno... Ou, no inverno, não. Na segunda aqui é... Primavera. O que que dá para fazer na primavera? Primavera, ensolarado... É... O que que normalmente os crianças fazem na primavera? A gente sabia que a gente está na primavera agora? Primavera começou ontem, ontem. Dia 24, se eu não estou enganado. O que que dá para fazer na primavera? Mas está chovendo muito na primavera. Então, aqui em Manaus, chovendo muito. A gente assiste TV. Vai para o shopping. Dá para ir para a praia? Não, né? Dá para nadar? Até que dá, mas está frio. Mas a gente vai no parque. É... Walk... In the park. Vai dar uma volta no parque, né? Tem vários parques aí na cidade para caminhar. É... É isso, né? No spring até que dá para brincar de outras coisas, né? Mas vai ser bem limitada aqui para a gente, né? O que que a gente pode fazer. Winter. Aqui para a gente, muita chuva. Chuva ao extremo. Então, a gente fica o dia todo em casa, brincando com jogos de cartão. De cartão? De cartão? Play card game? Tipo, Uno. Uno é card game. Tem aqueles... Banca imobiliária aqui também. É tabuleiro, né? Board game. Seria... Play board game. Play... Board... Game. Watch TV. Play video games. No fall e autumn, está nublado, está tudo nublado. Está um pouco frio. Está ficando frio para o inverno, eu acho. Então, o que que dá para fazer no autumn? Uma coisa divertida de se fazer no autumn. É... Passear no parque. Dá para passear no parque. O que mais? É... Andar de bike. Ride bike. Né? Ride bike. Passear de bike. Pedalar. É... O que mais? O que dá para fazer? Praticar algum esporte. É isso. Fica bem limitado, né? Porque aqui, praticamente, quando chove muito, a gente fica empocado em casa, né? Só quando não está muito sol, que a gente vai para a rua. Mas, se tiver alguma outra coisa que vocês fazem aí e que vocês não saibam falar, pode colocar em português mesmo. Não tem problema nenhum. O que é importante é praticar. E, na última tarefa, nós temos aqui, não consegui esconder também esse daí, mas era para encontrar sete pessoas que estão com roupas de inverno. Então, tem aí as sete pessoas que estão com roupas de inverno. Então, tem aí as sete aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Já pensou em tu estar com o casaco na praia? Deve estar suando há pouco. Certo? Então, é isso. Essa aula acaba por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão da VC, da verificação corrente, tá? Então, já se preparem que nós vamos ter muito conteúdo para trabalhar, tudo bem? No mais, vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!